E a chuva não para! E salve, salve pessoal! Eu sou o Rogerinho Pinheiro. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o desespero que nós sofremos, que nós passamos, rapaziada, a esses dias, porque aqui na minha cidade não para de chover. E eu vou mostrar um vídeo sinistro que uma inquilina gravou, filmou aqui na madrugada de tanta água que estava caindo e a água que estava entrando. Estava caindo mais dentro da kitnet do que fora, rapaziada. Eu vou contar tudo pra vocês aqui desse vídeo agora, então. Quer saber, quer ver o que aconteceu, então? Vem comigo! Então, meu amigo, então, minha amiga, rapaziada, olha só, cara, olha só o que aconteceu. Aqui na cidade de Vitória, aqui no Estádio Superdício inteiro, eu já tenho umas duas semanas que não para de chover. Chovendo direto. E ainda nós temos... O clima-tempo, né? Tá dizendo que vai chover ainda mais uma semana. E eu vou mostrar pra vocês aqui o desespero que uma inquilina nossa passou. É isso mesmo, ela fez um vídeo, mandou pra mim, cara. E eu fiquei desesperado, porque isso nunca aconteceu. Mas já vou explicar pra vocês, na verdade, o que está acontecendo, o que aconteceu e a gente acabou resolvendo, rapaziada. É o seguinte, é o seguinte. Lá no nosso prédio de kitnet, tem umas árvores atrás, né? E essas árvores, ela cresceu tanto que ela ficou por cima, né? Por cima, assim, da... do prédio. E com isso foram caindo folhas, 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 e ficou ali, né? A chuva, ela veio, cara, de uma forma, assim, tão... devastadora, eu acho que é essa que fica a melhor palavra, que o que aconteceu? Saiu levando galho, levando folha, levando tudo. E simplesmente aconteceu isso, cara. A calha, a calha entupiu o cano de cem, a passagem não era suficiente, com tanto, tanto, tanto... É lixo, né? Acabou ficando como se fosse lixo, mas na verdade são folhas. E as folhas ficaram ali entupindo, não deixando a água passar. E com isso, cara, a água esburrou pra fora da calha, bicho. Esburrou. E aquela parte de cima, a última parte de cima lá, eu forrei de PVC, né? E... parecia uma cachoeira, porque a água caía e se espalhava, cara. Se espalhava. Ainda bem que... é... é... aquela parte que vocês viram ali, é... que eu... na verdade vocês não viram ainda. Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês. Só pra você entender, ó. Vou mostrar agora o vídeo pra vocês. Acompanha aí, acompanha aí. Olha o desespero. Olha o desespero da Inclina. Olha o vídeo que ela fez pra mim. 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 Vamos lá. Viu aí? Viu aí a quantidade de água? Então assim, só para esclarecer. Aquela parte ali que está caindo aquele monte de água é a parte do PVC. Então ali a água não entra para o lado de dentro da kitnet, mas ela fica na porta e ela entra no banheiro. Por quê? O banheiro pega uma parte da área de serviço que é comunitária, aquela área de serviço. É onde todos os inquilinos sobem lá para cima para quê? Para lavar tapete, para lavar roupa, para que lavar, por exemplo, uma poltrona. Lá tem um espaço maior, né? Então você utiliza uma área comum lá de cima. E aquele banheiro, eu fiz um banheiro grande e eu peguei um pouco. E na hora de forrar o teto, eu forrei tudo de quê? De PVC. E aí aconteceu esse dilúvio de praticamente duas semanas aqui na cidade. E o que aconteceu, rapaziada? A inquilina ficou desesperada. Coitada da inquilina. Dei toda a assistência necessária, tudo o que precisava fazer. Infelizmente, naquela madrugada não tinha como fazer nada. Inclusive queimou as luminárias ali porque a água pegou e queimou as luminárias. Mas logo no outro dia, prontamente mandei uma pessoa ir lá, limpamos a calha, resolvemos o problema, trocamos a iluminação e está tudo perfeito. Mas eu quis trazer isso para vocês porque kitnet, eu estou falando de kitnet, mas de uma forma geral, né? Quando você trabalha alugando imóveis, pode ser que o imóvel seja novo igual é o do prédio. O prédio e o imóvel é novo, cara, tem quatro anos de uso. Mas às vezes acontecem algumas coisas como aconteceu, né? O vento jogou as folhas, depois veio uma chuva forte, juntou tudo. Na hora de sair pela calha, entupiu e acabou acontecendo o que vocês acabaram de ver ali. Então a água desceu pela escada, molhou a escada toda, molhou a parede toda da parte de dentro. Então, assim, algo que eu nunca imaginaria que acontecesse, aconteceu. Então, rapaziada, só queria mostrar para vocês esse perrengue que a gente acabou de passar. Queria só também dizer para vocês aí, ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, cara. Dá aquela moral para a gente aí, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui a gente fala de kitnet aqui. E para você, meu amigo e minha amiga, olha, esses dias eu tenho gravado poucos vídeos, né? Nós estamos focados ali para terminar aquele meu segundo prédio de kitnet. Vou fazer um vídeo essa semana mostrando como é que está neste momento. Lá já avançou bastante, já tem muita coisa legal. E a minha intenção é até o final de dezembro colocar aqueles três apartamentos para alugar. Valeu, rapaziada. Então, ó, já se inscreveu, já deu o seu like, deixa o seu comentário aqui, o que você achou aí desse vídeo, desse desespero, dessa situação que essa inquilina passou. Então, ó, a dica é o seguinte, meu amigo e minha amiga. A dica é, kitnet tem que ficar ligado, porque quando você menos espera, você tem que ir lá, estar presente para acabar, assim, com esses perrengues que às vezes o nosso inquilino acaba passando. Valeu? Então é nós, estamos juntos, até o próximo vídeo e muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fui. Tchau.